A gente trabalhava direto, aqui não tinha horário não, não tinha férias, não tinha décimo, tu não podia viajar assim, tinha, pô, vou tirar uma férias e vou viajar, não podia. Tu tinha que trabalhar todo dia, quando não dormia na casa. E hoje, Creuza, o Senado põe fim a isso e estende absolutamente todos os direitos às trabalhadoras e trabalhadores domésticos. A classe de segurança, de vigilante, é uma área muito arriscada. O projeto aprovado, que garante a 30% de periculosidade, um reconhecimento e um direito garantido. E hoje a gente tem um incentivo para trabalhar, tem um gás. Meu mandato sempre estará ao lado do povo do Amazonas. Defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras é a minha missão, minha obrigação. Meu trabalho é para trazer empregos, oportunidades e a esperança de volta para a nossa gente. Ela sabe qual é a batalha de dentro de uma casa. E ela precisa estar lá em Brasília para defender a gente. Vanessa Senadora, 656.